Eu quero te dizer alguma coisa que eu tenho pensado Tô meio ocupado Que o nosso amor está cada vez mais forte em nós dois Tá bom? É fácil ver que a gente está se firmando Aposto um pouco E dentro dos seus olhos vejo que você se sente igual Tá me sufocando Isso é amor Hoje eu quero só você Isso é amor Eu acho que é melhor correr Isso é amor Hoje eu estou no alinha Isso é amor Menina coisa minha Tenho que dizer que você é muito linda Então Mas também é muito doida e me faz querer mudar pra Bolívia Como você Eu penso em pedir um mandato de afastamento Isso é difícil conseguir Pois meu carro eu vejo em minha porta toda noite sim Vizinho gentil É por sua causa que eu fecho as cortinas Eu olho pela chaminé Eu instalei alarmes com detectores de movimento Sem o código Isso é amor Vê se dá um tempo Isso é amor Tempo esgotado Isso é amor Você se mudou pra cá Isso é amor Sim eu venho morar aqui Isso é amor Não é Não Nossa primeira canção de amor Não desce